não tô acreditando acontece no momento de um sexo tá me traindo vai ter que aproveitar né mas eu já acabo com a raça dele é que é porque daqui uns dias né quem sabe o gente já não tá mais fernando oi oi tudo bem mas eu sou a prima dele prima tudo bem prima quanto tempo em tudo bem prazer tuca a tuca sei o que é namorada dele somos nós somos namorados interessante prima você não me falou que estava namorando vocês estão junto a gente já está namorando há mais ou menos uns nove meses e você nove meses sim inclusive eu tô grávida nove meses a gente poderia combinar de sair todo mundo pois é nós quatro nós quatro como assim nós cinco né na verdade que você está grávida mas eu não estou mais casada na verdade eu acabei de me divorciar foi sério nossa que triste triste né você sabia prima que eu tô divorciada sabia não é pena triste lamentar isso né é eu sou muito contra a separação eu acho assim que a pessoa tem que dar o sangue pra dar certo na relação esse relacionamento vai legal né acho que foi bom conhecer sua namorada tá primo porque eu não sabia que você estava namorando pois é inclusive você estava aqui no maior logo não sabia que era tão romântico assim nossa ele é tão carinhoso não dá flores chocolate aproveita viu aproveita que nem todos que fazem isso não nem todo homem romântico sim desculpa tá incomodando vocês não que é isso não foi incômodo aliás você da família mas então vamos embora vamos fazer o que a gente estava querendo fazer vamos por aqui né para baixo aqui vamos eu não acredito que ele fez isso comigo toda a nossa história jogou no lixo agora ele vai me pagar por tudo que ele me fez mas não se eu fazer isso eu vou perder minha razão vai me pagar por tudo melhor mostra pra ele que eu sou melhor que ele você tem nada pra falar não fernando falar o que falar o que que cena foi aquela na praça você com outra se você não queria mais nada comigo porque você não me avisou antes você viu o que você tinha pra ver tem um cubo de que quem não só aparecer lá do nada o que você vai fazer lá na verdade eu não tô acreditando como assim você tá me traindo eu tô grávida de você tá aí eu com isso você quer comparar o que é marcelo fala você me deve uma satisfação ou a gente termina aqui agora você tem o dia que você quiser você quer comparar o que com ela respeita rapaz você me respeita respeitar por que essa é a gente o dente eu troquei você por outro e pronto você quer o que mais trocou por outro e só isso tá termina o que você quer fazer o que você quer que eu faça então você achou mesmo que eu ia me rebaixar naquela praça que vai fazer um escândalo né mas foi isso que você encontrou você encontrou uma mulher centrada você não merece que eu brigasse com você com outra mulher porque de você você não é um homem você é um moleque você é um moleque que você não soube assumir e nem respeitar sua família ok eu tô esperando um filho seu sim eu sei você vai ficar nessa cara de pau não vai falar nada você quer que eu faça o que cara o que você quer que eu faça eu não quero que você faça nada pega as suas coisas e vai embora vai embora palhaço então amor tava pensando comigo aqui ó da gente na cozinha ali agora pra preparar uma coisa pra nós comer o que você acha e você tá me achando com cara de cozinheira não é pra você me ajudar a fazer alguma coisa na coisa pra gente comer ué vai lá você faz sozinha as panelas tá lá você tem mão tem braço tem perna vai lá e faz inteligência né mas você não pode me ajudar ué tô cansada tá pra preparar uma coisa na coisa pra gente comer nós dois só a sós não eu tô cansada não tô afim de cozinhar e mexer com panela o que que tá acontecendo com você? tá me tratando assim ultimamente? ignorância? pra que isso tudo? no começo não foi assim não né o que que foi que tá acontecendo? nossa você tá entediante meu Deus tá você não pode me ajudar então pra quê? agora vai pra você nossa deixa que eu faça sozinho então pra onde você vai desse jeito ai? eu vou sair com as minhas amigas que aliás você podia me dar uns 200 reais pra eu poder comprar uma roupa mais roupa? você não tinha acabado de comprar roupa? moço eu quero comprar mais uma tá bom vai lá mas nunca entende a gente vai lá e compra uma roupa pra você mais um dá mais um aí pai não é só 200? ai e o lanche? tá vai lá qualquer coisa você me manda mensagem tá? 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 tm2 ai sabe eu tô cansada daquele homem que arrumei ai meu amor sai fora daquele homem larga eu vai vamos ver nossa vida nossa eu não aguento mais meu deus ai gente já eu não sei mais o que eu faço para me livrar dele não sai fora faz para que você não quer ele mais não Homem quebrado, não tem nada, não. Nem uma bicicleta pra andar, credo. Toda hora que quer, não tem um dinheiro pra comprar um refrigerante pra gente na esquina. Esse aí não é um pra você não, se envelhece a coisa melhor. Mas isso é você, meu amor. É isso mesmo. Marcela, vou te encontrar aqui, eu queria tanto conversar com você. O que você tá fazendo aqui, Farnada? Não, peraí, peraí, vamos só conversar, é só. Não, não tenho nada pra conversar com você. Não, se quiser eu até ajoelho pra você aqui agora, ó. Me desculpa, vai, por favor. Tá, fala lá o que eu estou esperando uma pessoa e eu tenho compromisso agora. Não, essa pessoa tem que esperar eu. Me desculpa, vai, pra aquela pessoa que eu fui com você, ter mancado com você, pisado na bola. Ah, não dá mais uma chance, vai. Se você quiser meu perdão, você tá perdoado. Ai, obrigado. Mas eu não quero nada com você. Mas por quê? Porque eu já te superei. Mas eu tô te pedindo desculpa. Você pra mim não vale mais nada. Nada, nada, nada. Cara, vamos tentar de novo, sei lá, reconstruir a sua vida aí, ó. Não, 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 quero nada com você mais. Tem mais um filho nosso esperando aí? Seu? Agora você quer reconhecer que é seu? Mas é meu filho aí. Esse tempo todo? Você nunca deu valor? Nossa, faz também. Tá, você vai mudar mais sozinho. Vai, por favor. Eu não quero mais nada com você. Eu não te amo mais. A partir daquele dia que eu vi aquela cena, você me traindo. Aquela já foi passado, cara, esquece isso. Foi passado e você também faz parte do meu passado. Não vai me dar uma chance mesmo. Era isso que você queria? Olá, joia. Oi, meu amor. Amor? É, meu amor. Uai. Mas como assim, uai? Você me trocou por ele? Eu te troquei. Amor, vamos embora? Estou procurando você, meu bem, ó. Ai, obrigada, meu amor. Nossa, que linda. Que linda. Tá, você vai me humilhar na frente dele aqui agora, sim. Nem te conheço. Não conheço, não, amor. Vamos embora. Tá louco, né? deixa eu ver a foto assim. Tchau. Tchau. Tchau.